A lua me traiu, ficou minguante, me traiu, a lua me traiu, alô me traiu PK-XD, você que é novo se inscreve, deixa o like, é nóis bebê, se inscreve no canal do papai em, mais um vídeo aqui de PK-XD, vamos ver o que que acontece hoje. Vou derrubar umas maçãs dessa árvore aqui pra comer né, deixa eu comer uma aqui, vem cá, peguei uma, tá rolando, tá rolando, rola, peguei duas, opa, peguei três, olha como eu tô descendo aqui ó, olha, peguei quatro, tocando selvagem, essa rapidez toda. ZUM, ó lá, ZUM, voltou. ZUM, travou, travou, toma, ZUM, do nada. O gato chato, cê é chato hein, deixa eu pegar você no colo, cê é mais chato do que no cachorro. Tá cheio de gente hoje hein. Eu vou deixar, ah sim pessoal, eu vou deixar o chat escolher o nome do meu gato hein, comenta aí abaixo qual o nome, eu coloco o nome do meu gato aqui, vou deixar você escolher hein, comente aí o que eu vou deixar o meu gato. O mais melhor, o mais bonito eu coloco. Caraca, olha esse cachorro transformado numa bola. Não tinha visto não velho. Que bicho doido. E aí? E aí? E aí meu chapa, beleza? Cê só fica aí olhando aí. Tem um combo de futebol aqui pra quem quer jogar futebol aí, fazer a copa do mundo aqui ó. Olha lá. Uma Waxia. Eu vou, eu acho que eu vou aqui na... Vou pulo aqui embaixo. Opa! Olha, legal hein. A minha game? Hummm. Ué, cadê a porta da tua casa, Cias? Ah, é aqui do lado. A casa bonita hein. Me convido pra morar nela porra. Não custa nada não. Olha que bonito. Rapaz. Isso aqui é o que? Poltrona hein. É? Poltrona. É tipo um podcast ali ó. Será que ela tá aonde? Ui, eu tô de cara com um gato. Que susto. Cacete. Ela tá aqui ó. Ah não. É o... Um... Um enxirito também aí ó. Ai filha da égua. Ai desgrave. Que isso hein. Como que desce? É pra cá? Ah não. Rapaz. Ai. 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 Perdi a entrada e a saída agora. Cadê? Socorro. Vai se ela fechou a porta? Ah não. É aqui. Que isso hein. Bonito. Muito bonito. Ah o ar livre é muito bom. Será que que tem aqui? Aqui tem outro gato. Tá de tragar. Cacete. O link do Discord tá abaixo. Viu. Todos os vídeos que eu tenho aí. Tem o Discord aqui. Quem quiser entrar. Ficar por dentro do que tá acontecendo no canal. Só entrar no Discord. Tôено. Só entrar no palco. Falou, pessoal. Aqui tem o Topogão. Vou subir aqui. Eu, vou ver. Olha. Aqui tem o Topogão. Vou subir aqui ó. Deixa eu ver. é uma jogada não gato você tem sete vida sete vida não tem problema e dá uma aguinha de coco aí é só uma a aguinha de coco da carpa desgrama em 50 conto um bichinho desse o bebê o bebê mais um pouquinho deixa eu beber mais um pouquinho vamos perturbar é uma rotina com papai o que que tem de bom aqui tá com sono cara olha aqui ó a dona da casa o o o o minha querida você entregador de i food a menina eu tô na chique a área do céu Poxa Pizzaria do céu, hein Top, hein Antes que tá pizza aí, cara É de graça? Ah, então eu vou comer mais Tô comendo Mas só isso, velho Desci Caralho, passou um maluco pulando aqui, ó Oi, oi Ih, gato Você só dói, meu filho É isso, povo O vídeo é esse, espero que vocês gostem E coloca o nome do gato aí, né Coloca, coloca, coloca Coloca, coloca Tab que eu escolhi